Alô galera, quem tá falando aqui é Kelvin Klayer, mora em Timor, não conhece o Osto, nunca morreu aqui na W Fitness, cadê W Fitness? W Fitness é um negócio, então manda uma voz lá em Osto pra galera. É nóis galera, W Fitness é a melhor academia, aqui tem amor, óbvio do vizinho também, tamo junto, alô aí galera. Valeu.